Olá, meu nome é Elisa Geórgia. Eu participo do programa Pet Saúde, que tem como tema da edição deste ano a equidade. No mês de julho, nós do Grupo 1, Eixo 1, participamos de uma oficina, a Oficina de Práticas Antirracistas e Letramento Racial. A oficina teve como objetivo a fomentação de uma compreensão crítica acerca das estruturas raciais, nos ensinando a identificar, enfrentar e desconstruir as práticas racistas que são realizadas no nosso dia a dia. Também incentiva o empoderamento e a valorização da negritude. A metodologia desenvolvida na oficina foi bastante dinâmica, sendo feita uma roda de conversa e um jogo de cartas sobre mitos e verdades a respeito do racismo. Essas cartas do jogo eram divididas em três grupos. O primeiro grupo tinha as perguntas, o segundo grupo tinha as respostas, que era se era verdade ou mentira, e o terceiro grupo tinha a explicação sobre o porquê era verdade ou porquê era mentira. As perguntas escritas nas cartas eram perguntas relacionadas a palavras e opiniões de cunho racista, que muitas vezes as pessoas nem mesmo sabem que é racismo e são disseminadas no nosso dia a dia. Essa dinâmica nos levou a questionar e perceber que somente com o conhecimento sendo disseminado, essa realidade poderá ser transformada. Além disso, também tivemos um momento para falar e debater sobre nossas experiências com o racismo, sendo relatados diversos casos em que o racismo era visto como algo normal. As questões abordadas na oficina possibilitaram uma nova visão para nós, alunos do PET, e assim vimos que é necessário o uso de ferramentas diferentes, como por exemplo o jogo de cartas, para que nós possamos passar esse conhecimento para a nossa população de uma forma mais didática e mais tranquila. A experiência que tivemos com a oficina foi um momento muito proveitoso, no qual podemos compartilhar experiências e vivências e aumentar o nosso olhar crítico para o tema, fortalecendo assim o papel ativo de cada um de nós no combate contra o racismo, promovendo o letramento racial como um instrumento essencial para a transformação social. Muito obrigada!